Olá maravilhosas e maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Como vocês olharam aí no título, o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos. Fui convidado pela Temo para poder estar mostrando para vocês os produtos que eu escolhi diretamente do aplicativo deles. Gente, a Temo é uma loja de marketplace online com preços muito competitivos e produtos de alta qualidade. São produtos e marcas de todo mundo. Gente, é muitos produtos top para vocês. Lembrando também que eles têm preços acessíveis, produtos de alta qualidade e muitos cupons e ofertas especiais para vocês. Lembrando também, gente, que eu tenho um cupom de desconto. O meu cupom de desconto eu vou deixar aqui passando na telinha para vocês. O link para vocês baixarem o aplicativo para cadastro. Vocês ganham até R$600,00 de bônus se cadastrando aqui no meu link. E também não perca de usar meu cupom de desconto para você comprar. E também tem aquele desconto hiper mega especial. E também não esqueçam que eles têm frete grátis de itens enviados pela Temo. Eles também aceitam os principais cartões de crédito, débito e pagamentos online. Outra vantagem também muito especial é que caso você compre algum produto, por exemplo, você comprou uma bolsa, aí a bolsa durante os 30 dias, gente, abaixou um valor de R$10,00. Você pode solicitar diretamente no aplicativo o reembolso desses R$10,00 que abaixou de preço. Gente, é maravilhosa essa vantagem. Lembrando também que você, acessando o meu link para poder baixar o aplicativo, gente, vocês irão ganhar até R$600,00 de cupons em desconto. Se eu fosse vocês, não ficavam de fora. Vocês também, gente, ainda tem o meu cupom de desconto. Não perca e não fique de fora. E esse aqui, gente, é meu pacote de recebidos maravilhosos e incríveis da Temo. E é claro que eu vou abrir e vou mostrar tudo para vocês. Lembrando que todos os produtos, gente, que eu mostrei aqui, está fixado no primeiro comentário, está no link da descrição, caso vocês queiram comprar. E não esqueçam de usar meu cupom de desconto também. E vamos aqui abrir esse pacote maravilhoso com todos os produtos que eu escolhi. E é claro que você também pode escolher esses e muito mais. Bora que bora. Vamos lá, meus amores, abrir esse pacotão aqui de recebidos. Top demais. Só coisas lindas e itens maravilhosos. Cortador de legumes incrível. Eu estava muito ansioso para poder chegar. A gente iria abrir aqui, ó, junto com vocês. Maravilhoso. Bora que bora, gente, dar uma olhadinha aqui nele. 15 peças. Gente, pense no sonho de consumo que era. Tem um fatiador e um cortador de legumes desse. Muito maravilhoso. Eu escolhi, gente, na cor verde e cinza. Ó, os detalhes dele. Muito incrível. Colocar aqui a caixinha de lado. Aí, como eu falei para vocês, ó, tem 15 peças. Para você estar usando da melhor forma que você quiser. Gente, a qualidade é literalmente, realmente incrível. Muito lindo. E é mais lindo ainda pessoalmente, ó. São várias pecinhas que você pode estar usando da melhor forma que você quiser. Estou muito feliz. Olha. Top demais. Muito bonitinho. Esse cortador de legumes aqui, ó, e frutas. Maravilhoso, gente. Ele é bem resistente também, ó. Mostrar para vocês tudo direitinho. E vem com esse cestinho aqui, ó. Maravilhoso. Ó. Gente, muito bom mesmo. Esse material aqui é de alta qualidade. É muito luxo para quem ama cozinhar assim como eu. E ele demonstrar para vocês aqui, gente, eu usando ele, tá certo? Muito bom mesmo. Amei. Aí, meus amores, essa outra parte aqui, ó. É a parte de cima, gente. Eu já estou ansioso para poder, ó, usar direitinho com vocês. Muito lindo mesmo. Como vocês podem ver aqui, gente, esse aqui é um cortador de legumes e de frutas também. Ele é muito bom. Ele vem em 15 peças, material, como eu falei para vocês, bem resistente. Esse aqui também é bem seguro, ó. Você pode encaixar aqui. Tem esse cestinho aqui também, ó, caso você queira encaixar, ó. Muito bom, gente. Maravilhoso e perfeito. Deixa eu fazer aqui uma pequena demonstração para vocês. Ó, como eu falei para vocês, ele vem em 15 peças. Cada uma dessas aqui, gente, tem uma função. Um exemplo, vem aqui, ó, esse cortador de batatas. Ou então de legumes em geral, ó. Você pode vir aqui, ó, com sua batatinha. Muito prático, ó. Rapidinho você descasca seus legumes. E ele também é bem resistente. Muito rapidinho, ó. Tanto que ele é prático numa cozinha, para a gente que ama cozinhar, fazer receitas. Esse cortador de legumes aqui, gente, é maravilhoso. Vem em 15 peças, para você usar aí sua imaginação e da melhor forma também que você quiser. Aí aqui, gente, eu vou demonstrar para vocês também agora a batatinha. Eu quero fazer batata frita. Tem esse suporte aqui maravilhoso, né? Só você abrir aqui, encaixa aqui direitinho. Essa pecinha maravilhosa. Aqui nessa parte de dentro. Você só vem aqui, ó, encaixa. E é muito prático, gente. Mostrar para vocês aqui fazendo uma batatinha agora. Você vem aqui, ó, coloca a batatinha. E ela já sai, ó, prontinha para você fritar. Se é praticidade maior do que essa, olha como saem perfeitas. Maravilhosa. Isso aqui dentro de uma cozinha é ótimo. Muito, muito bom. E é muito fácil também, gente, de encaixar novamente. Só encaixa aqui, ó, pronto. Aí vem, coloca outra batata e sai de novo. Agora eu vou demonstrar para vocês. Usando aqui, ó, essas pecinhas aqui maravilhosas para poder ralar, tá bom? Os legumes, frutas, verduras, o que você preferir. Vou testar a cenoura junto com vocês. Só encaixar aqui é muito fácil, gente. A mesma forma que você encaixa dá para tirar, ó. Tem como você colocar o dedo bem aqui. Muito simples e fácil de usar. Às vezes tem gente que compra e fica até... Sem saber como usar, mas é muito fácil. Você vem, ó. Só que aí, como eu disse para vocês, né? Você pode usar muitas outras coisas para poder fazer. Mas aí você pode, né, usar a sua imaginação do que você quiser fazer, ó. Aqui, no caso, eu estou cortando em rodelas. Um saio, ó, bem fininho. Ó. Você quer fazer aquela batata também? É muito prático. Agora eu ia usar aqui, ó, esse ralador para mostrar para vocês. Eu acho muito bonitinho também o formato dele. Não tem segredo. Encaixou aqui, ó. Só vem com a fruta, a verdura, a legume que você quiser e vem aqui, ó. Olha, gente, como sai bem raladinho. Bem picadinho também. Muito simples de usar. Ó. Como é prático. Aí já sai, ó, gente, ó. Tudo bem raladinho. Muito fácil mesmo. Muito fácil. Vamos ao nosso segundo item. Olha que item maravilhoso. Nosso segundo item que eu escolhi. Deixa eu aqui abrir direitinho para vocês. Olha, gente. Nosso material é muito incrível mesmo. E aí, gente, eu pedi dessa estampa aqui, ó. Ó, maravilhoso essa manta. Gente, pensa numa mantinha linda. E eu amei aqui a combinação de cores, olha. Tecido bem mesmo fofinho. Tenho certeza que vocês irão amar. Eu irei demonstrar para vocês. Eu irei mostrar como que ela é. Material também bem resistente, olha. Deixa eu abrir aqui direitinho para vocês, gente. Dá-lhe uma olhada. Olha que lindo. Pedir aqui na cor verde, branco e essa corzinha aqui meio creme. Salmão. Muito, muito lindo mesmo. Nossa, a gente dá vontade de ficar, ó, abraçado e dormir a noite toda. Amei esse aqui também. E olha essa manta, gente, que eu estou simplesmente apaixonado pelo design dela. Muito lindo mesmo. É o destaque que deu aqui no nosso quarto com essa cor verde. Esse verde aqui, ele é muito lindo. Esse laranja aqui também. Aí tem esse outro detalhe aqui, ó. Branco com laranja. E fora também, né, gente, esse design aqui é o preto. Deu toda uma diferença. E ele também é todo cheio dessas ondinhas assim, ó. Maravilhosa. Gente, muito perfeito. Você também, né, pode estar usando a sua imaginação para colocar tanto em cama, sofá, né. Você pode fazer de lençol também. Tem muitas pessoas que às vezes tem região que é mais fria, usa como lençol, que elas são bem quentinhas. Um tecido muito bom de estar se usando, sabe. Nossa Senhora, dá vontade de dormir. Imagina na região que faz bastante frio. O quanto isso aqui não vai ajudar, gente. Essa manta, ela é muito linda mesmo. Gente, esse detalhe aqui, perfeito. Eu amei demais. Achei muito lindo. A manta de casal, incrível. Ó. Nossa Senhora, deu todo um charme a um quarto, viu. Muito linda mesmo. Eu amei ela. Lindo, lindo, lindo os detalhes. E o nosso próximo item é esse aqui, maravilhoso. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Olha, meus amores, esse aqui, gente, é um cesto pra você colocar roupa. Eu tava precisando muito e ele é bem grande e muito espaçoso também. Deixa eu abrir aqui direitinho pra você estar dando uma olhada. Dá pra você colocar muita roupa aqui nele. Ele é bem grande, bem espaçoso. Eu pedi nessa cor aqui, ó, branco com cinza e preto. Muito grande mesmo, gente. Tem alças. E outra coisa também, gente, ele tem zíper. Muito bom. Caso você queira fechar, tudo direitinho, né, guardar, pra nada tá entrando dentro, ó. Só você aqui puxar no zíper e fechar direitinho. Olha o tamanho dele fechado. Você aí também que tem filho ou filha, né, que já não quer deixar o cesto aberto, já tem aqui, ó, o zíper. É maravilhoso pra fechar, gente, ele é muito grande, cabe muita roupa mesmo. Salva bastante, porque geralmente esse cesto, né, gente, não cabe tanta roupa. Vou mostrar aqui pra vocês esse cesto aqui de roupa suja, como ele é muito grande. O meu somente, ele não dá, gente. Ele é muito pequeno. E o bom dele também é que ele vem aqui, ó, com esses dois fechiclé. Maravilhoso que você pode tá abrindo, fechando e guardando, evitando pegar mais sujeira, mais poeira. E ele é muito grande, gente, ó. Tem vários tamanhos, vários modelos. Eu escolhi esse mesmo aqui bem grandão, porque só um cesto de roupa suja pra mim não dá. Aí eu até que mostrar pra vocês, vou colocar aqui algumas roupas, pra vocês olharem o tanto de peça que cabe nele. Muito, muito mesmo. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Pra tá demonstrando aqui pra vocês. Cabe muita coisa mesmo. E aí já vai lhe ajudar, gente, vai lhe auxiliar. Ele também tem essas alças aqui, ó, pra você tá carregando. Já auxilia muito. É muito bom mesmo. Cabe muita coisa. Olha, gente, o tanto de roupa aqui cabe nele. Muito mesmo. Ele é muito útil, vai me servir bastante. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. Ele é muito espaçoso. Cabe muita coisa. Olha o tanto de roupa que eu já coloquei. Ainda cabe mais. Olha, gente, você quer utilidade e praticidade, adquira esse cesto aqui, que ele é maravilhoso e incrível. Vou fechar aqui direitinho pra vocês olharem, ó. Gente, eu amei. Olha o tanto que ele é útil. E olha que ainda cabe muito mais coisa, ó. Muito espaçoso mesmo. Ó, tanto que vai ajudar você, dona de casa. Perfeito. E o design dele também é muito lindo, ó. Branco, acendei o estradinho, com cinza. Muito lindo mesmo. Ó, amei. O próximo item, gente, que eu escolhi, ó. Deixa eu aqui abrir direitinho com vocês. Gente, eu tô impressionado com a qualidade dos produtos, viu? Muito bom mesmo, hein? Deixa eu abrir aqui direitinho. Não sei vocês, mas eu sou apaixonado por manta. E essa daqui, ó, veio nesses detalhes quadrados. Gente, muito feopudinho. Lembrando, gente, que eu também tenho um cupom de desconto. Você pode comprar todos esses produtos. Está fixado no primeiro comentário. Está no link da descrição. Tanto meu cupom de desconto, também como cadastro. Vocês podem ganhar até 600 reais de cupons para o seu cadastro, tá bom? Tem esses itens e muito mais. Tem artigo de decoração, artigo de casa, roupa infantil, roupa adulto. Gente, tudo que vocês imaginarem tem na Temmo, viu? Nossa, os produtos são maravilhosos e incríveis. Gente, olha isso aqui. Nossa senhora, ficar abraçadinho assim, dormir. É muito lindo mesmo. Deixa eu abrir aqui direitinho para vocês olharem. Ó, gente. Top demais, ó. Ele é bem grande também. O outro item que eu quero mostrar para vocês, gente, é essa manta. Você pode usar tanto para fazer cama posta, quanto para colocar no sofá, né? Se você for fazer uma viagem também, você pode usar no frio. E olha, gente, esses detalhes aqui, lindo. O design dele é muito lindo, tanto nas bordas, como aqui também, ó. No centro dele, ele é todo feopudinho também incrível. Gente, eu amei demais essa manta. E ele é um verde assim, muito clarinho, muito fofo, né? Para você que ama coisas clean. Então, ficou muito bonitinho. Eu achei até que super combinou com a cama, ó. Muito lindo. Agora vamos aqui, gente, ao próximo item. Outro item que chegou também para mim, gente, foi o mix portátil de bebida. Serve para café, para cappuccino. Gente, maravilhoso. Nossa Senhora, e eu que amo café, sou suspeito para falar. Deixa eu abrir aqui direitinho para vocês, ó. Foi esse aqui, ó. Muito bonitinho também. Eu escolhi ele na cor preta, ó. Vem essa peça aqui para poder fazer toda a movimentação e fazer aquele café, aquele cappuccino delicioso. Nossa, gente, muito incrível. Encaixa aqui direitinho, ó. Ele é portátil à mão. Gente, é muito fácil. Você coloca as duas pilhas aqui, né? Coloca seu café. Somente aperta esse botãozinho aqui. E pronto, gente. Eu uso para usar. Top demais, ó. Muito útil também para o nosso lar. Gente, ele é a pilha, tá certo? Vou até demonstrar para vocês também como se usar. Tem muita gente que tem dúvida, gente. É só você fazer assim, ó. Que sai essa parte aqui branca. E ele é a pilha, tá certo, gente? Aí você vem aqui, ó. Muito facinho. Encaixa. Aí eu vou demonstrar para vocês como é que a gente pode estar usando para fazer aqueles cafés expressos. Tem esse botão aqui, ó. Você só vem, segura aqui, ó. E pressiona. Você vai ter, ó. Aqueles cafés de cafeteria. Ele é muito bom. Você pode também usar para bater o ovo, né? Você vai usar de acordo com a sua necessidade. Ele é muito bom. E rapidinho também a gente consegue fazer. Ó. Agora eu irei colocar um cafezinho. Ó. Muito prático de se usar. Deixa eu colocar aqui o café para vocês. Muito sofisticado também, hein? Fazer um café diferente. E também com preço muito acessível. Ó, gente. Que lindo. Eu amei. Muito prático mesmo. Vamos agora ao próximo item. Outro item também, gente. Que eu escolhi foi esse borrifador aqui. Tanto de óleo e de azeite. Você escolhe o que é melhor para você. Para você estar evitando, estar desperdiçando, gente. Você coloca aqui o óleo, ó. Dentro do recipiente. Muito fácil. Aí você vem. Fecha bem direitinho. Aqui tem como você segurar. Top demais. Aqui tem também, ó. Para você abrir. Tanto usar por aqui, ó. Se você quiser usar em grande quantidade. Ou então se você quiser somente borrifar. É só você fechar. Pressionar aqui, gente. Colocar dentro da frigideira, ó. Muito prático mesmo. Amei demais. Aí eu escolhi nessa cor preta, ó. Produto também, gente. De alta qualidade. Nossa senhora. Esse aqui vai ser muito útil para as nossas receitas. Aqui no nosso canal. Bom, pessoal. Aqui eu coloquei óleo. Mas você pode colocar azeite. Ou então você pode usar sua imaginação. Aí eu venho aqui, ó. Irei fechar. Ó. Bem fechadinho. Ele é bem resistente também nessa cor preta. Muito lindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Demonstrando na frigideira, ó. Você pode tanto borrifar para não ter um desperdício grande, né? De óleo. Você que não gosta de usar uma quantidade muito grande, ó. Só você borrifar, gente, ó. Para você evitar o desperdício. Ou então azeite. Ou então se você quiser. Como eu falei para vocês, ó. Você vem aqui. Destrava. Aí você pode estar colocando aqui uma quantidade maior. Gente, ele é muito bom. Ó. Como ele é bem funcional na sua cozinha. Vai ajudar também bastante. O link dele também está fixado aqui no primeiro comentário. Está no link da descrição. Não esqueçam também, gente, de usar meu cupom de desconto. Para vocês terem descontos maravilhosos. E pelo meu link, você baixa no aplicativo Temo. Você também pode ganhar até 600 reais de cupons em descontos lá disponível para vocês. Não perca, gente. Agora vamos ao próximo item. Gente, o nosso próximo item também. Eu pedi muitas coisas de quarto. Porque, nossa senhora, os produtos deles, gente, são muito diferentes. Que eu fiquei, assim, sinceramente, apaixonado e encantado com todos que eu recebi. Deixa eu aqui mostrar direitinho para vocês. Olha, meus amores, esse próximo item aqui. Para sofá. Gente, eu amei demais. Na hora de cara que eu olhei, eu me apaixonei por ela. Justamente, ó. Por esse detalhe aqui bem chique. Bem clean também. Com esses detalhes aqui, ó. Maravilhosos. Com patinhas de gato. Homenageando a nossa gatinha Tucci. Lindo demais, olha. Tudo como se fosse, assim, de quadradinhos de tijolinhos também. Desse outro lado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês também, ó. Lindo, lindo, lindo. Traz esse costurado aqui, gente, de alta qualidade. Nossa senhora. Fiquei simplesmente apaixonado. Já veio já a hora de testar e mostrar tudo direitinho para vocês. Muito bom mesmo. Nossa senhora. Gostei muito. Linda, né? Você que ama animais. Assim como eu também, ó. Tem patinha de gato. Muito linda. Ela é bem macia também. A cor dela também, gente. Como eu falei para vocês. É muito clean. Gente, muito filpudinho. Chega da vontade até aqui, ó. De ficar deitadinha aqui com ela. Muito boa mesmo. Você vai amar, gente. Muito bom. Para ficar passando a mão. E aí também, né? Você pode usar a sua criatividade. Além desse jeito, você pode usar também da forma que você quiser. Se você quiser colocar aqui embaixo também pode, gente, ó. Fica muito lindinho. Dessa forma aqui também. Se você quiser colocar na sua cama. Então, use sua criatividade, né? Para estar usando essa manta aqui. Perfeita. Gente, ela é muito incrível. Ó. Maravilhosa. Tenho certeza que vocês irão gostar dela. Só que eu, no meu caso, gente. Eu iria usar aqui mesmo. Porque eu achei mais bonitinho. Assim, dessa forma, ó. Para parecer o design das patinhas. Por enquanto. Ó. Muito lindinho mesmo. Amei, amei, amei demais. E é claro também que não poderia faltar esse kit aqui maravilhoso para a nossa cama. Uma escolha aqui na cor rosa. Para homenagear cada uma de vocês. Das nossas inscritas. Gente, vou lá testar junto com vocês. Mais esse produto aqui. Incrível. Lembrando que o link está fixado aqui. No primeiro comentário. Está no link da descrição. Não se esqueçam também de usar o meu cupom de desconto. Para vocês terem descontos. Hiper mega especiais. E lembrando também que cadastro. Você ganha até 600 reais de cupom de desconto. Clicando aqui nesse link abaixo. Para você baixar o aplicativo. E aproveitar da melhor forma. Assim como eu aproveitei bastante também. E olha aqui gente. Como ficou na minha cama. Coube bem certinho. Cobriu toda a minha cama. Ficou muito lindo. Ele vem aqui nesses detalhes aqui. Maravilhosos. Quadradinho. Com ondas. O design dele gente. É muito lindo mesmo. Viu? Eu amei demais. Essa estampa. E o tecido dele é muito fofinho. Nossa. Fica até muito agradável. Para você estar usando. O link dele também está fixado. Aqui no primeiro comentário. Está no link da descrição. Para você garantir. E usar o seu também. Viu gente. Também lembrando que meu cupom de desconto. Está lá embaixo. Para você usar. E você que também quer usar. O aplicativo. É aquele desconto super especial. Até 600 reais. E agora vamos ao próximo item. Aqui para me mostrar para vocês. Por último. Esse clipe multiuso. Para você fixar. Na panela. Para você escorrer tudo. Sabe o que você quer? Tipo macarrão. Legumes. É muito bom gente. Vem com essas presilhas aqui. Incríveis. Aí vem com esses espaços aqui. Essa parte vai ficar dentro da panela. Vem aqui ó. Clipezinho. Aí você fixa bem na panela. Pega pelo cabo e escorre. Vou mostrar tudo para vocês direitinho. Como se usar. Nossa. Isso aqui vai ser muito útil. Na nossa cozinha. Que falar desse escorredor aqui multiuso. Você pode né. Cozer macarrão. Legumes. O que você quiser. Aí ele vem com esses prendedores aqui ó. Incríveis. Aí por aqui ó. Vai passar água. E não vai deixar seu alimento. Passar para o outro lado. Aí você vem aqui gente ó. Depois que já estiver pronto. Seu alimento. Ou o que você quiser também. Aí você vem. Prende aqui. É muito fácil de prender. Maravilhoso. Aí se você quiser também. Dependendo dessa panela. Você pode estar ajustando aqui ó. Que ele fica bem mesmo. Imprensadinho aqui gente. Eu coloquei mesmo o feijão. Sabe. Só para vocês olharem. O tanto que ele é prático. Você prende aqui ó. Direitinho. Aí você vem aqui ó. Ele não deixa. O seu alimento cair para o outro lado. Gente. Ele é muito prático. Eu amei demais. Olha o tanto que é útil. O escorredor. Aí você pode escorrer macarrão. Você vai usar né. Sua imaginação. Que você estiver cozinhando. Legumes. Aí aqui ó. Você vem. Tira as presilhas. Aí você vem aqui e coloca ó. Muito simples também. Fácil. Aí você só vem aqui ó. E aí seu alimento não cai para o outro lado. Gente. Muito útil. Eu amei demais ó. Aí você pode ajustar aqui também. Se você quiser. Mas aqui ó. Não cai nada. Muito bom gente. Amei demais. Top. 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 Vai ajudar muito você também na sua cozinha. E as presilhas também são bem resistentes. Não deixa cair o alimento de jeito nenhum. Muito prático mesmo. Aí você só coloca mesmo e ajusta. Esses foram nossos produtinhos maravilhosos da Temo. Que a gente recebeu. Um melhor do que o outro. Um mais lindo que o outro. Também com muita qualidade gente. Preços acessíveis. Sempre está tendo desconto no aplicativo. Lembrando que tem meu cupom de desconto. Vou deixar aqui passando para vocês. Fazer sua compra. Já ganhar desconto. E baixar o aplicativo Temo. Pelo meu link. Você tem até 600 reais de cupom. Gente. Para você usar como quiser. Pela Temo. Também lembrando que você ganha 10 reais. Caso só encomendar atrase. Que é muito bom. Tem frete grátis também. Né. Por produtos enviados pela Temo. Aceitam também os principais tipos de pagamento eletrônico. Como cartão de crédito. E débito também. Não perca essas vantagens maravilhosas e incríveis. Que só na Temo tem. Espero muito que vocês tenham gostado gente. Lembrando também que todos os produtos. Que eu mostrei para vocês. Estão fixados aqui no primeiro comentário. É só você clicar. Correr e garantir o seu. Não esqueçam de baixar o aplicativo também. Para garantir esses 600 reais de cupons aí para vocês. E meu cupom de desconto também. Muito obrigado pela companhia. Obrigado pela presença. Espero muito que vocês tenham gostado. Viu? Deixa o joinha. E não esqueça de baixar o aplicativo Temo. Grande beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.